Siga a dica e vem comigo. Pessoal, questão 171, Enem 2023, caderno amarelo. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, é uma variável que depende do volume X de concreto utilizado. Sabendo-se que a taxa de bombeamento custa 500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de 250, a expressão que representa o preço Y em função do volume X de metros cúbicos é... É uma questão fácil, espero que você tenha acertado essa aí. O que nós sabemos? Que Y é igual a X mais B. A é o coeficiente que multiplica o X, que é a parte variável, e isso aqui é a parte fixa. Esse B é o fixo. Se você fizer uma comparação, você vai direto aqui. Então você tem a parte fixa, que é aqui em reais, que ele afirma aqui, e o valor do concreto, do metro, está aqui. Então é 250 vezes quantos metros de concreto que você vai pegar. Tranquilo? Então direto, reto, bem fácil a questão. Espero que você tenha acertado. Pessoal, aquela força aí para o canal. Vamos lá? Curta, inscreva-se, comente, compartilhe. Dá uma força aí para o canal para a gente poder crescer e alcançar o máximo de pessoas possível. Obrigadão. Partiu para a próxima. Partiu para a próxima.